E aí Ei, bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Ô mãe, para de gritar, eu tô gravando Eu já falei que eu sou o Joãozinho, já, não, eu tô meio confuso aqui no começo desse vídeo agora Só que antes de começar o vídeo eu vou explicar porque eu tô com essa cara de sono, essa cara da derrota aqui mesmo Tá vendo essa cara que vocês tão vendo, é a cara da derrota Você tá vendo aquela cama bagunçada? Há 5 minutos atrás eu tava deitado ali dormindo, feliz da vida Por quê? Porque quem não é feliz dormindo, né? Dormir é a melhor coisa do... Eu tô com saudade da cama, olha, vou dar só uma dormidinha ali Só pra lembrar como é que tava gostoso esse sono Queria dormir mais Eu acordei cedo hoje porque hoje eu vou fingir ser uma criança de 11 anos E vou passar um dia na escola da minha irmãzinha Eu não vou conseguir assistir as mesmas aulas que a Maria, né? Nem conseguir assistir outras aulas assim Tipo, talvez eu consiga assistir a última aula da escola dela Que é a aula de matemática, que eu já vi com a diretora Porque se eu entrar na sala de novo, igual eu já fiz um vídeo A galera vai ficar toda alvoroçada dentro da escola E eu vou acabar atrapalhando a aula deles, entendeu? Então pra eu não atrapalhar a aula deles E também não atrapalhar nenhum rendimento na escola Nem fazer gritaria, nem nada do tipo Então eu vou entrar na escola, eu vou no intervalo Eu vou comer lanche, eu vou no banheiro Eu vou ficar lá pela escola dela, entendeu? Vou colocar o uniforme Vou fingir ser uma criança, entendeu? Uma criança de 6º ano, 7º ano E ficar andando lá pela escola Eu já invadi a escola da minha irmãzinha uma vez E, mano, foi mó gritaria Porque eu fui em várias salas, entendeu? Então toda hora eu entrava em uma sala diferente E a galera ficava lá gritando que nem doido Matheus, coloca só uns trechos aí desse último vídeo Que eu fiz lá invadindo a escola da Maria É, rapaziada? É, rapaziada? É, rapaziada? Então é isso Agora eu preciso fazer o quê? Arrumar o meu material escolar Porque se eu tô indo pra escola, eu preciso do quê? Preciso de material escolar Mano, sabe o que é o pior de tudo? Que eu acho que eu vou assistir a última aula na escola da Maria E a última aula é o quê? Logo matemática Eu já faz tempo que eu não vou nem pra escola É, porque eu já me formei e não estudo mais Aí no dia que eu volto pra escola Pra fingir que eu sou um aluno Eu faço o quê? Aula de matemática, né? Olha que maravilha Mano, aqui tem um escritóriozinho E aqui, ó, tem um lápis Tá, eu sei que eu preciso de um lápis, né? Óbvio Uma caneta preta e uma caneta vermelha, tá bom? Um marca-texto Vou pegar esse Vou pegar esse laranja aqui também Acho que tá bom, né? Isso aqui E um corretivo, certo? Temos aqui minhas coisas Também preciso de um caderno Pronto, já tenho tudo aqui O meu material escolar tá completo já, bro Aqui tá minha mochila O que você faz? Tô, Ju, não Joga tudo dentro da mochila Pega o caderno Joga o caderno dentro da mochila também Ah, João, mas você não tá levando borracha Mas eu acabei de comprar o kit de material escolar da Maria E eu tô indo pra onde? Pra escola da Maria Assistir uma aula com quem? Com a Maria Se eu precisava de borracha Vou pegar emprestado com a Maria Vou pegar caneta da Estabilo Vou pegar tudo da Maria lá Então é isso Material escolar Pronto, bro Então eu já tô desde agora Fingindo ser um aluno de quinto ano Porque o que o aluno de quinto ano faz? Acorda Arrou o material que já tá pronto Escova o dente, né? Pra não chegar na escola com o bafo de onça Que nem eu tô agora Tá bem fedido mesmo Então vou escovar os dentes Amor, vê se eu tô com o bafo bom pra ir pra escola Tá ótimo Gente, já tô pronto Já tô com a minha roupinha de estudante Eu não tô com o uniforme ainda Porque o uniforme eu vou pegar lá na escola da Maria Quando eu chegar Porque a Maria tem uniforme sobrando? Tem Mas eu acho que o uniforme da Maria não serve em mim, né? Porque eu sou um pouco maior que ela Mas olha como eu pareço um estudante, ó Vamos à escola Então é isso, rapaziada Já tô pronto Já escovei os dentes Já fiz tudo que eu preciso fazer Vamos pra escola da Maria agora Fingir ser um aluno de quinto, sexto ano A Maria tá em que ano, meu Deus do céu? Até esqueci Gente, a Maria entrou no sexto ano A Maria tá muito velha, meu Deus do céu Então é isso Dois mil anos depois Gente, é o seguinte Eu cheguei aqui já Tô com a minha roupa normal Só que não dá pra eu ser um aluno com a roupa normal, né? Eu preciso colocar o uniforme Aí já peguei a blusinha do Yed aqui Vou colocar agora Vou ficar 100% estudioso Gente, já tô aqui na escola da Maria Já tô com o uniforme Tô aqui em uma sala também Só que agora é horário de troca de turma, sabe? Sei lá, tipo, eles tão ali fora E não tá ninguém aqui nem Porque também é horário de saída Eu acho que até o quinto ano sai agora Então eu tô sozinho aqui na sala Também não vou ficar gravando enquanto houver aula, sabe? Não vou entrar na sala da Maria enquanto houver aula Porque senão eu vou atrapalhar muito ele Mas eu vou estar com o professor Márcio Daqui a pouco eu filmo com vocês E ele vai passar uma lição que ele passou pra Maria Entendeu? A lição de matemática E eu tenho que fazer o quê? Vou ter que fazer a lição Porque eu sou idiota, né? Não tenho o que fazer Eu vim estudar Mano, eu já estudei a minha vida inteira Pra me formar Pra eu não precisar mais ir pra escola Pra fazer o quê? Vídeo vindo pra escola Vídeo tendo que estudar Tá, já estou na minha cadeira Vou fazer tudo passo a passo pra vocês aqui Primeira coisa que você faz na escola Você pega o seu caderno, né? Pelo menos é o que eu fazia Não sei se é isso que você faz Seu lápis Uma caneta preta E você coloca aqui Nada Porque não tem nada pra fazer Então eu tenho que esperar o professor Chegar pra ele passar a lição Pra fazer O professor Márcio Mandou aqui pelo meu celular Uma mini provinha, entendeu? Não é nem prova Chega a ser uma avaliação Começo de ano Que é meio que uma revisão Do que o pessoal do quinto ano Aprendeu ano passado Então, ó É uma prova de quinto ano Pra nós dois Vocês olham junto De boa Tá Tá? Quatro questões Geralmente eu trabalho em um grupo É em dupla É uma prova em dupla Tá vendo? E é o seguinte A gente vai ler a questão aqui com vocês E o Matheus também vai colocar aqui na tela Pra você tentar resolver com a gente Fechou ou não vai ser uma coisa nossa Temos um caderno, lápis, caneta Tudo que precisamos Para fazer os nossos cálculos aqui, bro Então, ó Vamos pra primeira questão Certo? A gente vai ler com vocês Vai tá aí na tela também Pra vocês tentarem fazer com a gente Um pedreiro recebeu Pagamento pelo seu trabalho Ele recebeu esse pagamento como? De maneira parcelada Então ele recebeu em várias vezes Foi de uma vez só Não foi a vista As parcelas ficaram a seguinte 22 mil 14 mil 10 mil E 5 mil Quanto ele recebeu pela obra? Valor total Então a gente faz o que? Continha de mais Fazer 22 mil 22 mil mais 14 mil 14 mil Mais 10 mil E mais 5 mil Zero 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 6 mais 5 11 Sobe 1 2 3 4 5 10 101 mil Tem essa alternativa? Não amor, acho que você errou Não Amor, você fez alguma coisa muito errada 22 mil Porque 22 mil mais 14 Mais 10 Mais 5 Não tem como dar 100 mil Ai, eu botei na frente Foi Ainda bem que ele é alternativa Eu sou meio 5 Não é com 5 Isso aqui é aqui, ó Nessa casinha aqui Isso 1 Sobe 1 2 3 4 5 51 mil Muito bom Temos essa alternativa, produção Alternativa B Coloca aí a mão B Mas foi um erro Eu sou formada em administração Não, mas foi Foi erro de ver Um chapo rápido, assim Primeira prova que a gente está fazendo Depois de muito tempo É Ficamos nervosos Mas acertamos Não tinha aquela alternativa O número natural Da adiação de 2.467 E 347 É 1.467 3.47 Gente, a questão 2 A gente vai ler pra você Era o resultado da adiação De 2.467 Mais 3.47 3.47 Certo? A gente fez a conta Só que eu esqueci de botar pra gravar Porque eu sou burro Mas a gente fez a conta Mas aqui Tá feita Bonitinha 2.814 Que é a alternativa B Também Falei que quando começa a dar tudo B Já começa a ficar meio preocupado com isso Mas é isso, gente Duas questões feitas Tá certo? Não sei Porque a gente não tem a resposta Mas tá certo Se a gente errar Meu Deus do céu Então ó Temos mais duas questões Só que é o seguinte Eu quero ir no banheiro Preciso mijar O aluno não pode sair no banheiro no meio da prova Se não vai colar Amor, é uma atividade Não é uma prova Se fosse uma... Eu tô fazendo prova Tá nível de prova Então eu vou no banheiro agora É nóis Eu tô me sentindo um aluno Porque ó, tô fazendo atividade Dupla Vou no banheiro Não pode beijar na sala A gente tá quebrando as regras Vou no banheiro E já volto Amor, já volto, tá? Mano, vou no banheiro aqui Que eu já tô fazendo xixi na calca O banheiro das meninas Dos meninos é aqui, né? Mano, agora eu vou voltar pra sala logo Eu já tô enrolando aqui Sabe quando você vai no banheiro E fica enrolando Só pra eu não voltar pra sala Eu já tô fazendo isso Sendo que a Carol tá na sala Esperando pra eu gravar a atividade Lá com ela Legal que eu tô gravando Dentro da escola Eu sou um aluno, né? Por motivos de... Não sei A gente teve que trocar de sala Mas a gente vai continuar A nossa atividade ainda Não estamos na mesma sala Ah, eu demorei um pouco no banheiro Porque eu gostei de ir no banheiro Dar uma enrolada Pra aula passar mais rápido Na nossa atividade É feio O problema é que eu falei Vou dar uma enrolada no banheiro E eu esqueci que você tava aqui Me esperando Legal que você... E é legal que ele levou a prova Porque senão eu poderia ter resolvido a prova Não, mas aí eu ia perder totalmente a graça Também tô aqui com você, né? Certo? Ó, questão número 3 Ó, tem 4 questões Cada questão vale 2.5 Vamos ver se a gente vai tirar 10 nessa prova Tá Então, ó Terceira questão O resultado da subtração abaixo é 679 menos 38 Certo? Agora nós vamos pra uma conta de menos aí 9 menos 8 1 7 menos 3 4 141 Temos essa opção? Alternativa C Ok, alternativa C Agora a gente já fez 3 questões E a gente... Concorda, não dá mesmo? Concorda, eu acho que a gente tirou azul nessa prova aí Azul? Aham Isso Nota azul Um pouco isso Você nunca ouviu na vida a nota azul? Lá na minha escola era de 0 a 10 Gente... 10? Tirava 10? Tipo, ah, tirei nota azul, tirei nota vermelha Nota vermelha, tipo, abaixo de 6 É, e nota azul acima de 6 Azul Cê jura? Gente, na escola de vocês falam azul Vamo perguntar então Não tem nota azul e nota vermelha? Tem Nota azul acima de 6 É Tipo, ah, tirei... 0 a 10 É Mas fala, nossa, tirei nota azul Não é normal? É Um sul, né? Um sul, tá bom, né? Tem suas peculiaridades Vamo pra... Pra questão número 4 Isso é mais difícil Então vai... 4 Vai colocar, hein? Coloca, né? 3 vezes 1 1 mais... 3 vezes 10 Mais... 5 vezes 1 Já foi complexo, hein, rapaziada? Temos que fazer antes Multiplicação e... Vezes Divisão Depois Aí não tem divisão Adição e subtração Não Ah, certo Então a gente fez antes 4 vezes 1 Deixa eu filmar 4.000 A Carol já adiantou o processo Na conta Porque a gente tem que fazer a multiplicação primeiro Então ela fez 4 vezes 1.000 4.000 3 vezes 10 30 5 vezes 1 5 É 4.000 e... Certo Então 4.000 e 35 5 Não temos nenhum professor de matemática pra corrigir a nossa prova Mas a gente acha que a gente acertou toda? Achamos Então vamos dar um visto aí de... Como você que escreveu eu vou dar o visto do certo Ah, alternativa A 1 Certo Certo Meio certo isso aqui Por quê? Porque eu sempre quis fazer o meio certo Eu nunca tinha feito A Não, tá bom Não, pera aí Tem certeza que não Desculpa, desculpa, tá certo mesmo Tá certo Nota 8 Por quê? Não colocou o nome na prova Nem a data Nota 8, tá bom Sem João Nota 8 Aí escreve bem assim ó Sem Nome E Data E Data Ou pior que uma vez Sete e meio Porque não tem data, eu não tinha visto Obrigada por mim nem mesmo Uma vez isso aconteceu comigo O quê? Você não botou o nome? Na faculdade Eu não botei IRS cifrão Ele não me deu 10 por causa disso Você jura? Juro Duas horas e meia fazendo a prova E porque você não colocou IRS cifrão na faculdade Vai tirar 6 e meio nessa prova Não João, aí eu fico com nota vermelha Não, a média aqui na minha escola é 6 É 6 É 6 É 7 Então vai ter que fazer a recuperação Por meio ponto Vai ter que fazer Então é isso, o nosso dia de aluno tá sendo basicamente isso Fizemos uma atividade, acertamos todas Não tiramos 10 porque esquecemos o nome Fui no banheiro, fiz um xixi, não lavei a mão O que mais que fazemos na escola? Ó, intervalo Que eu preciso comer, entendeu? Daqui a pouco eu vou na cantina pra eu comer Nossa, faz tão tempo que eu não como coisa de cantina na escola Nossa Eu sempre comia tipo um misto quente E tomava... Tomava o que os outros compravam Nossa, eu comia umas... Eu também não comprava Nunca comprava Eu juro Mas eu comia sempre umas trouxinhas de frango Que tinha uma boa Na escola não tinha isso Mas tinha um misto bom E aí eu comprava um misto E dava um gole da Coca de Cadão A minha tinha cachorro quente Mas a minha tinha cachorro quente Mas tem logo uma salsichona de manhã O cachorro quente era bom Mas nossa, 8 horas da manhã Mandando uma salsichona pra dentro Então é isso, gente Agora eu vou lá pro intervalo Vou comer E, gente, é aquilo Eu não tô sendo 100% um aluno real Na sala da Maria Que era o que eu queria Por conta que eu tentei E a escola ficou uma loucura Vocês viram aí a galera gritando Eu, gritando a Carol E olha que a gente nem apareceu direito pra ele Então a gente tem que tomar o máximo cuidado Pra não prejudicar a aula deles, entendeu? Porque se a gente entra na sala Todo mundo vai ficar gritando E a gente não vai conseguir Gravar nosso vídeo direito E também vai atrapalhar a aula deles Que é o mais importante Então por esses motivos Estamos individuais na sala Fazendo nossas provas sozinhas Mas daqui a pouco a gente vai se juntar Mas daqui a pouco a gente se junta Com a Maria, com a Belly Um professor de matemática de verdade Vocês vão ver isso aí, gente Então é isso, vamos comer agora Que eu tô com um pouco de fome Estamos aqui na cantina agora Pra fazermos nossa refeição Ai, cheiro bom Essa cantina é muito cheia Minha cantina é desse tamanho Tem muita coisa, né? Minha cantina é desse tamanho, assim Não, mas tipo Isso aqui não é uma cantina normal Porque parece que tinha uma bongonieri Ah, mas eu fiz o meu colegial Em uma escola que era faculdade Então tipo, tinha várias É? Tipo, cafeteria, pizzaria Nunca, nunca na minha vida Salgadinho não vendia na minha escola Não podia Era só doce Era só salgado sim Vou comprar o meu lanche O que que era a sua escola? Por quê? Porque não podia comer na... Trouxe pra sala Trouxe pra sala, gente Não podia Mas é porque Lá no pátio é difícil de estudar, entendeu? E na sala eu gosto de estudar bem Não gosto de parar de estudar não Então o que que eu faço? Eu tomo meu todinho Eu como meu... Eu nem sei o que comprei Tá bem eu no intervalo Por quê? Nos primeiros dias de aula Ficava maior solitária A gente não tem amigos na escola Ah, eu tinha muitos Não, tô falando aqui na nossa escola Ah tá? Tá solitário É, a gente se excluiu mesmo Eu e a Carol A gente terminou a prova uns E todos os outros alunos Então a gente tá aqui, tipo Bons alunos, né? Rápidos Estudiosos Mas tava a gente errar a prova de quinta série Eu acho que ela ainda é nem de quinta série É de quinto ano, quarta série Muito? Uhum Ó, é o seguinte Tô aqui com o Márcio Professor de Matemática Com a zica da escola Vai corrigir pra gente Tá meio riscado Porque eu quis dar uma de professor E aí meio que Eu fui riscando pra dar a nota da Carol Entendeu? Prova tá aí na sua mão Quatro questões Eu acho que a gente foi bem nessa prova aí Só que não tem nome Não tem data Então a gente considerou um seis e meio A Maria já sabe como que é o sistema, né Maria? Não colocou nome e data Vamos lá, primeira operação Imagina, tá errado? A gente tá nervosa aqui, ó Ela tá nervosa Ela tá... Primeira tá correta Primeiro... Bate moleque Pá Segunda alternativa Número natural Resultante da adição dois mil quatrocentos e sessenta e sete E trezentos e quarenta e sete Vamos lá agora Correto também Esquece Já tiramos cinco E sete e setenta e nove menos trinta e oito Tira oito, um de sete tira três, quatro, seis Tá certo também Já tiramos nota azul Ah, essa é legal Eita Eita É a última Então vai dar Quatro mil mais trinta mais cinco Quatro mil e trinta e cinco Esquece Correto Aí sem nome e sem data dá pra julgar quanto? Sem nome e sem data eu tiraria um ponto só Porque o que vale é a aplicação Nove Esquece Vale nove Maria, tá melhor que você, hein? Brincadeira, eu te amo Então é isso, rapaziada Esse foi o meu dia de aluno Fiz prova Tirei nove Comi na cantina A Carol me ajudou A gente fez uma prova em dupla Pra ficar um pouco mais fácil assim E aí, estamos juntos, é nóis Deixa o like, se inscreve no canal, beijo Tchau